Olá, tudo bem? Meus cozinheiros e cozinheiras de plantão, sejam bem-vindos a mais um episódio inédito do Panelas Abertas. Hoje vamos de molho, molho de tomate, hum, tudo de bom, né? Combina com tudo e esse é rapidinho. Vamos aqui dar uma olhadinha, tá vendo? Ele é com pedacinhos de tomate, onde você pode consumir com massas, pães e criar, não é verdade? E para isso tem que vir comigo. Vamos lá? Vamos começar. Panela quente, vamos colocar o azeite. A cebola. Esse molho vai ficar pedacinho, sabe? Um pedacinho de cebola, um pedacinho de tomate, mas é maravilhoso. Inclusive, você pode sair com molho de massa, você pode usar a fome de pão, que é maravilhoso. Um pedacinho de milanesa, uma berigela, né? A milanesa fica maravilhosa, gente. É um molho bem versátil. Agora vamos com alho. Agora, vamos acrescentar o tomate. Aqui tem uns 800 gramas de tomate, tá, gente? Mas não se preocupe, os ingredientes vão estar todos aí descritos para vocês, tá bom? Ele vai precisar, depois, dar uma apuradinha de 20 a 25 minutinhos, apurando, fazendo aquele encontro gastronômico maravilhoso com sabores. Pronto, fica tudo prontinho para ser pimentinha, não pode faltar, né? Uma pimentinha, dedo de moça, um pouquinho de pimenta do reino. Aqui eu tenho as nossas folhas, tá? Folha de louro fresco, mas se você estiver seco, não tem problema. Mas experimente usar sempre fresquinho, que é outro sabor. E algumas folhinhas de manjericão, tá bom? Vamos acertar o sal. Vamos devagar, a gente vai acertando no momento, né? Vai ver se vai ficar bom. Depois vamos acrescentar um pouquinho, não agora, daqui a pouquinho, um pouquinho de açúcar ou bicarbonato, se você preferir, para tirar um pouquinho de acidez do tomate, vai ficar aquele molho maravilhoso. Agora vamos acrescentar um pouquinho de água, tá bom? Vamos aumentar o fogo. E vamos deixar apurar, como eu comentei agora há pouco, uns 20, 25 minutinhos para acontecer tudo aquilo. Maravilhoso, que é um encontro gastronômico aí dentro, né? Enquanto isso, vamos aguardando, petiscando, tomando um bom vinho, não é verdade? Bom, vamos que já deu. Olha que maravilhoso, gente, maravilhoso, né? Agora é só ser feliz, tá bom? Eu vou montar aqui bonitinho, para a gente apresentar bonitinho. Molho, né? Tudo tem que ser muito bem caprichado, né, gente? Ainda mais essas pessoas que a gente ama, não é verdade? Prontinho, terminamos o nosso molho maravilhoso. Olha só. Fiz uma apresentação aqui para vocês poderem ver. Lindo, né? Pode ser servido com massas de vários tipos, com belo pão, né? Enfim, a criatividade é sua. O molho é nosso, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Dê um like para a gente, se inscreva, é muito importante para nós. E até o próximo Panelas Abertas, tá bom? Beijinho. Tchau! Até o próximo Panelas Abertas. Tchau! Obrigado.